Olá, seja bem-vindo a mais um Criptográfico. Hoje vamos falar sobre essa queda recente que o Bitcoin teve. Vamos ver se ele possa estar entrando numa tendência de baixa ou não. E vamos falar também sobre as altcoins que o mercado cai, e vai, eventualmente, começar a apresentar oportunidades. Então vou mostrar quais são as criptomoedas que a gente está de olho. Mas antes, eu quero começar te mostrando uma operação que eu vou estar fazendo agora na Nova DAX. Ó, vem comigo. Eu estou aqui no site da Nova DAX e vou entrar no produto Fiat. Crypto Exchange. É o produto em que eu consigo vender Bitcoins. Eu tenho um pouco de Bitcoins aqui. Então eu vou para o par Bitcoin BRL. E aqui no par, eu tenho o gráfico aqui do lado direito. Aí, aqui eu tenho o livro de ofertas e as ordens que estão acontecendo. E aqui as minhas ordens, as ordens que estão em aberto e o meu histórico de ordens aqui. Então, eu que quero vender BTC, eu tenho uma quantidade, eu clico aqui em vender BTC. E aí, aparece aqui a minha, a quantidade que eu tenho. Eu tenho 0.15 Bitcoin lá na corretora. Então, eu venho aqui no livro de ofertas e vejo o quanto tem aqui para vender. Aqui tem 0.09, aqui tem 0.078. E aqui, se eu quiser vender a R$147,21, eu tenho, eu acho que tem aqui os, os, o, essa quantidade que eu quero vender. Então, olha, eu estou clicando aqui, R$27,150,21 e eu vou colocar aqui a ordem limitada. Porque você pode escolher entre a ordem limitada, a ordem a mercado. Se eu colocar a ordem a mercado e colocar que eu quero vender toda a porcentagem aqui, 0.15. E se eu, assim, eu, antes disso, eu poderia ter feito isso aqui também, ó. Eu posso clicar aqui e aí eu estou vendendo só 25%, 50% da minha posição, 75% ou 100% da minha posição, que tirando a comissão, dá esse 0.147. Se eu clicar em, na ordem a mercado e clicar em vender, ele vai executar no melhor preço possível. Mas eu vou botar uma ordem limitada aqui, a R$27,155, deixa eu ver aqui onde tem 0.1, R$27,147,21. 0.1, R$27,147,21 e vou apertar CEL. Então, é, aqui agora eu tenho que, eu tinha esquecido de pôr a quantidade e pronto. Então, eu estou vendendo. Ele me disse que a ordem a limite foi criada com sucesso. E aqui, open ordens, não tenho mais nas ordens históricas aqui. Eu vou ver que eu vendi a R$27,147,21, 0.1485 e foi executada. É isso aí. Se você ainda não tem conta na Nova DAX, abra uma conta. Essa é a corretora que eu opero. Eu acho que você vai ser muito bem servido lá também. Muito bem. Então, agora de volta para os gráficos, eu quero te mostrar primeiro o SMP que está aqui. E rumo aos seus objetivos que nós já falamos aqui no canal. Um objetivo é a gente projetar esse último movimento de alta para cima. E o outro objetivo seria a gente projetar a amplitude desse triângulo, a altura desse triângulo aqui. Então, o SMP teria aí de 5,3, quase 6, até 15,5% de possibilidade de alta. Ele hoje teve um candle de indefinição e não dá para a gente não chamar atenção para o fato de que os amigos do Bitcoin continuam aí não querendo ir com ele para a festa. Então, eu vou primeiro mostrar aqui o Dow Jones Transportation. Está testando, continua testando ainda esse topo aqui e está fazendo uns candles aí não muito altistas. Eu até poderíamos imaginar que isso aqui é um shooting star, mas enfim, nada muito definido ainda. O Utilities, por outro lado, está testando esse nível de resistência aqui desse topo e deixou um shooting star hoje. Já o Dow Jones Global também teve um candle de indefinição depois de ter rompido esse nível ainda, se bem que ele ainda não chegou lá no seu topo histórico, né? Mas está indo só o candle de indefinição. O VIX voltou para a parte de baixo aqui, que é a parte onde, eventualmente, nas últimas vezes que ele chegou, os mercados caíram, que aconteceu em maio e em junho. Então, sinal amarelo aí para o VIX também em relação ao S&P. E as taxas de juros, que parece que estão também mostrando, chegaram num mínimo histórico aqui, né? No nível mais baixo do contrato, do 10 anos. E, aparentemente, estão aqui numa situação de fundos consecutivamente mais altos e topos aqui, mais ou menos, no mesmo nível. Isso aqui está com caractere que vai romper para cima e, juro, em alta não combina com bolsa em alta, né? Então, o S&P está indo, mas ainda tem alguns percalços aí pelo caminho. Mas, de qualquer maneira, rompido o topo, nós estamos aí altistas no S&P. e só mudamos essa opinião se tivermos aí uma reversão aí um pouco mais acentuada. Muito bem, vamos agora, então, passar para as criptos que estão aqui. Estou mostrando nessa página as criptos que nós estamos de olho. São 4x4, 16, incluindo Bitcoin. Então, nós começamos aqui com Bitcoin Cash e todos em gráficos diários. Olha, nós estávamos vendo a possibilidade disso aqui ser uma formação de fundo, porque ele estava testando essa parte de cima, mas agora ele testa a parte de baixo. Como o Bitcoin Cash pode ser negociado no mercado futuro, ele rompendo aqui, eventualmente, você pode ter uma indicação de venda, né? E se, por outro lado, ele tiver uma reversão aqui, então, também dá para pensar em uma compra. Então, é um dos que nós estamos de olho. A próxima é Binance Coin, que chegou em um nível importante de suporte. Olha, vejam só. Tem topo aqui em janeiro de 2018, abril de 2018 e por aí vai. Então, ele chegou nesse nível, está certo que ele rompeu essa reta aqui, mas esse nível é mais importante do que essa reta. Então, nós temos que ver o que ele vai fazer agora nesse nível. E se a gente desce para o gráfico de uma hora, a gente vê que ele teve uma reversão. Ele furou o nível e teve uma reversão. Quem sabe ele não está dando aí uma indicação de que vai recuperar a partir daí. Então, estamos de olho também em Binance Coin. Muito bem. Bitcoin teve essa baixa bastante acentuada hoje. Mas, olha, eu lembro que na minha análise, eu excluo esse primeiro movimento e, portanto, fico com esse aqui como sendo o primeiro movimento. Então, nós teremos tido a onda 1, onda 2, onda 3. Aqui já falei várias vezes que é um processo em que a gente tem certeza que foi uma onda corretiva. Então, nós tivemos uma onda corretiva aqui, outra onda corretiva. Então, eu não tenho por que não entender que esse processo aqui foi uma onda impulsiva, uma onda autista. Agora, veja, é bastante normal acontecer de que, depois do que, então, seria, no meu entender, a onda 1, o mercado corrija um pouco mais do que o normal. Então, se a gente pegar a onda a partir daqui, a gente vê que ele teria corrigido 50% dessa onda. Mas, eu acho que também dá para a gente imaginar que, na verdade, essa onda começou aqui, quando o mercado rompeu esse nível aqui e aí partiu para fazer onda 1, 2, 3, 4 e 5. E, se nós pusermos essa onda aqui, a gente vai ver que o mercado já corrigiu ponto 618 desse processo de alta. E, portanto, estaria na hora de ele parar. Ou seja, estaria na hora de terminar essa onda, se é que ele vai subir. Ora, todas as evidências que a gente vê é que, conforme essa análise que eu mostrei anteriormente, é de que nós estamos aí na véspera de entrar na onda 3, na onda 5. E, portanto, eu acho que o Bitcoin está ótimo para comprar agora. Lógico que, se ele eventualmente romper esse nível que está sendo testado agora, que venha a ser aqui o nível de... Eu vou te mostrar aqui esse nível aqui. Foi o último fundo que aconteceu no final de novembro. Aí ia 6,500, mais ou menos. Esse 6,500 é um velho amigo nosso, né? Esse 6,500 é também esse nível aqui, que é o nível do fundo aqui desse triângulo descendente. Então, isso aqui é um baita de um nível de suporte. Então, você comprar aqui e colocar stop aí pertinho, pode ser uma boa ideia, né? E outra, eu acho que se a gente tem aí a ideia de que no longo prazo, o mercado está entrando, está na onda 2, está em viagem de entrar na onda 3, acho que é bom comprar a qualquer hora, né? Por quê? Porque nós já vimos aqui também, e só para lembrar, quando a gente vai aqui de novo para o gráfico semanal, a gente vê que a gente pode projetar 3 objetivos para esse novo movimento impulsivo que eu tenho impressão que está começando. Já começou, né? E nós já teríamos tido a onda 1 desse movimento impulsivo. Nós já vimos que se ele repetir ou o último movimento da onda 3, ou a onda 3, ou a onda 1, as possibilidades são essas aqui, né? Entre 50 e 100 mil dólares, aqui está em torno dos 300 mil dólares, ou 750 mil dólares. Então, por isso, eu acho que vale a pena a gente estar dentro, estar com o Bitcoin dentro do nosso portfólio, né? Então, isso é para Bitcoin. Agora, vamos aqui para a próxima, que é Link. Bem, Link, eu já analisei várias vezes aqui no canal, e você tem essa acumulação lateral aqui, depois ele escapa e faz uma 1, 2, 3, 4, 5. Eu acho que isso é uma onda impulsiva, ABC, onda corretiva. Agora, eu acho que ele está no processo de alta de novo, está testando esse topo aqui, e está fazendo uma acumulação. Ou estaria até hoje, porque ele, até agora, por exemplo, pelo menos, ele está rompendo esse nível aqui. Mas deixou uma pequena sombra, né? Nós estamos aí, estou gravando esse vídeo um pouquinho antes das 9 horas da noite, que é quando fecha o mercado, para efeito da barra do diário, né? Mas se a gente for na barra do mercado horário, você vê que ele está aí fazendo uma acumulação nesse nível. Então, vai ficar de olho amanhã no Link, se ele esboçar aí uma reversão desse movimento, eu acho que isso pode ser uma boa, a gente comprar próximo do nível de suporte, numa reversão, ele estaria fazendo uma reversão num nível de suporte, que é um nível de suporte do que eu entendo, então, ele ainda mais chance de ser uma acumulação de continuação, ou seja, um retângulo, né? E pode dar um bom trade, porque esse retângulo projeta, deixa eu pegar aqui esse cara, projeta a altura dele para cima, que é isso aqui, essa é uma das projeções que a gente pode fazer, ele é isso aqui, portanto, se a gente pegar ele, digamos, por aqui entrando de novo no retângulo, nós estamos falando em 70%, mas também dá para a gente fazer uma outra projeção, que seria esse movimento de alta aqui, para cima, a partir desse fundo, e aí, Shen Link teria a possibilidade de ir para 65%, e isso seria a possibilidade de uma alta, isso é que se é que ele não rompeu isso aqui, como eu já disse aqui, 140%, muito bem, então, o próximo agora é Endin, olha, depois dessa turbulência toda aí, com o Bitcoin caindo, Endin está segurando firme aqui, ele rompeu essa reta, rompeu esse nível de resistência, e agora está fazendo o que eu acho, ser uma bandeira, um triângulo, alguma coisa parecida, ou uma acumulação de continuação, está segurando bem aí, não está negativo, com o Bitcoin caindo bastante, hoje, como nós vimos, deixa eu ver aqui, quanto que o Bitcoin está caindo, depois a gente volta para Endin, aqui no gráfico diário, também não é assim uma barbaridade, não, na verdade, ele está caindo daqui até aqui, e é 3,8%, mais ou menos, e é isso aí, e agora acabou de virar o mercado, então, nós estamos atualizando o banco de dados, e pronto, então, Endin, e agora, a gente vai para a próxima, que é a Ethereum, que tomou uma bela de uma ferroada aí, rompeu esse nível de suporte, possivelmente, vem testar o seu fundo aqui, se ele eventualmente fizer uma bandeira de baixo, está para entrar vendido no mercado futuro, Litecoin, nós vimos falando há bastante tempo, que isso aqui, estava com toda a cara de um triângulo descendente, e ele aparentemente está confirmando esse triângulo, o objetivo de baixa, é aqui a 0.00465, de novo, se tivermos uma bandeira de baixo aqui, se ele der o mole para a gente, eu acho que dá, cabe um trade aqui, porque quando você tem uma bandeira, você pode confiar na bandeira, como a protetora do seu stop, se é que o mercado vai cair mesmo, e se ele fizer uma bandeira de baixo, você pode vender, quando ele escapar da bandeira, e põe o stop logo acima da bandeira, que geralmente não tem erro, então, é isso, e então, de volta para o gráfico aqui, o próximo é Matic, sobe 200%, caiu um monte, e agora está chegando nessa reta suporte, e nós estamos curiosos, para ver como é que esse processo vai evoluir, será que ele vai fazer uma reversão aqui, ou alguma coisa, bem, Moneiro também, aparentemente está rompendo esse nível mais baixo aqui, esse nível de suporte, mas, a gente tem o rompimento dessa reta, e um bear trap aqui, talvez isso aqui, esse processo, venha a ser uma acumulação que deve dar continuidade, então, temos que esperar para ver, e por isso, não juro, nem, olha, nós estávamos esperando a possibilidade de um cabeça e homens invertido aqui, ele estava ciscando com essa reta de resistência, depois de ter batido aqui na parte de baixo, desse canal de baixa, e hoje ele caiu, mas recuperou bastante, agora está, então, quem sabe, ele não teve a capitulada final, e vai finalmente romper essa reta, essa reta aqui, e aí, buscar, pelo menos, sua reta de resistência, e novamente, que seria uma alta de uns 40%, mais ou menos, para a NEM, Quantum, já rompeu, essa reta, e, nessa sua queda, ele, vejam, deixou uma bela sombra aqui, e segurou acima dessa reta, e, portanto, pode ter feito apenas um pullback para essa reta, vamos ter que esperar para ver, evolução disso, Ripple, bem, rompeu esse nível, que também, estava com toda a cara, de que ia dar continuidade ao movimento que o precedeu, e agora deve buscar seu, fechou aí próximo da mínima do dia, e deve buscar seu fundo, último fundo aqui, importante, que está aí nos 2.500 satoshis, tesos, puxa, tesos passou a ser uma das moedas mais importantes, vejam só, olha, vou olhando aqui, se a gente entrar no CoinMarketCap, nós vamos ver que tesos vem a ser a décima moeda, saiu lá de trás, agora, market cap de um bilhão de dólares, então, nada mal para tesos, né, e, olha, ela, ela, ela lançada em setembro de 2018, e sai em uma acumulação lateral, se essa acumulação for rompida, a gente projeta essa amplitude toda aqui, ó, você tem 1, 2, 3, 1, 2, 3, isso é uma acumulação, isso aqui, se for rompido, projeta essa alta aqui, e essa alta, se a gente pegar aqui no rompimento, é aproximadamente 200%, é 200 e pouco por cento, então, tem um 3 legal aí, é ficar de olho em tese, porque está todo mundo caindo, e esse cara está subindo, está com força, não é mesmo? E o próximo é Verde, que também rompeu sua reta de resistência, e, está mantendo firme aí, está se acumulando aqui, hoje teve essa queda, mas, segurou aí também, em cima da reta de, antiga reta de resistência, e portanto, pode ter feito apenas um pullback, para essa reta, e pode estar esquentando os motores aí, para, então, partir para a sua tendência de alta, então, estamos de olho nele também, né? Vamos ver aqui o Verde, vamos ver ele no gráfico de uma hora, ele contém, isso aqui não é falta de liquidez, não, isso aqui é porque, como ele é cotado a 65, agora está a 55 satoshis, então, ele não negocia aqui no meio da faixa, né? É ou 56 ou 55, né? E por isso que ele vai, tendo esses, esses candles similares aqui, mas ele bateu lá, e realmente está voltando, né? Então, estamos de olho em Verde aí também. E finalmente, o Waves, que, poxa, está tendo um desempenho aí, espetacular, o Waves é uma fundação aí, que está soltando um monte de coisas, e, agora não dá para pegar ele mais, porque está difícil de botar stop, mesmo que a gente vá no intraday de uma hora, é, aqui no intraday, eventualmente você pode pensar em comprar, principalmente se ele fizer uma bandeira de alta aqui, e coloca o stop aqui embaixo do segundo evento técnico, no intraday de uma hora, se você compra ele por aqui, mais ou menos nós estaríamos falando de 22%, e é exatamente por isso que fica difícil, né? O stop fica muito longe, né? E aí você teria que ter um objetivo de 40% pelo menos, mas com o stop a 20%, você vai ter que colocar um pedaço muito pequeno do seu capital, e está aí, consequentemente está ali limitando bastante o seu potencial lucro também, tem coisas melhores, né? Muito bem, então, o último é Zcash, que, vejam só como está Zcash, ele nos deu um bear trap, e hoje, olha, depois de ter confirmado esse bear trap aqui, ele caiu, sentou ali, exatamente onde, não mexeu nessa reta hoje, ele sentou exatamente ali, onde era o antigo suporte, depois passou a ser resistência, e deixou um candle aí, que pode muito bem estar indicando alta, né? Então, por isso, estão de olho em Zcash também, então, é isso, por hoje, obrigado por ter assistido o vídeo, e, se você ainda não é assinante do canal, por favor, pense em assinar o canal, agora está chegando a hora boa, porque, algo aqui, minha narina esquerda, está me dizendo que o, o mercado de criptas, pode estar aí, no, no finalzinho das suas tendências de baixo, tem bastante coisa aí, apesar da queda de hoje, tem bastante coisa aí, promissora, e, então, se você ainda não é assinante, assina o canal, e clique no sininho, para você ser avisado também, e eu te vejo na próxima, tchau!